Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Olha, esse vídeo, querida, foi aguardado, viu? Porque, gente, não sei a última vez que a gente fez compra do mês. E ó, quando o armário já começa a ficar assim, ó, desse jeito, ó, tá fazendo eco. Tipo, não tem mais nada assim, gente. Vocês tão vendo essas coisas assim, ó. Mas, ó, é tudo restinho de coisa. Eu só tenho miojo, enfim, um pacote de aveia, arroz de sushi, tem um pacote de polvilho, miojo. A manteiga que já tá quase à beira da morte, né? E alguns pouquinhos de coisa assim, salteado. Então, quando começa a gritar, sim, é porque tá na hora de fazer a compra, tá bom, gente? Então, hoje, nós estamos indo fazer a nossa compra do mês, né? Vamos comprar um pouquinho a mais hoje, acredito, porque já não tem mais bastante coisa aqui. Claro que toda vez que eu não mostro pra vocês minha compra do mês, A gente sempre faz compra de supermercado e depois a gente compra sacolão à parte, tá bom? Às vezes açougue à parte também e... deixa eu ver... E às vezes produto de limpeza também a gente compra à parte, porque a gente costuma comprar no Suns Club, tá? Então, hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer a nossa compra do mês. Hoje eu queria ir num mercado diferente, gente. Porém, tá dando um trânsito muito grande pro lado de lá, porque acho que aconteceu um acidente. Então, minha próxima compra que eu fizer, eu vou nesse mercado. Eu nunca mostrei ele aqui no canal, tipo, uma rede bem grande também. E espero muito que da próxima vez venha dar certo, né? A gente ia hoje, na verdade, mas aí por conta desse imprevisto, nós vamos no açaí mesmo, que é onde a gente costuma fazer compra, tá bom? Então, se você é novo aí no canal e não é inscrito, não perca mais tempo, já vai se inscrevendo aí no canal, deixe também, ó, o seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aqui na tela. Então, bora lá, né, pro nosso vídeo de compra do mês, que eu sei que vocês amam. E é aquela hora, né, fia, que a gente começa a comparar preço. Será que aqui tá mais caro ou tá mais barato? Inclusive, deixa nos comentários, tá, gente? Eu vou acabar mostrando o preço lá de tudo que a gente tá pegando. E você acaba comparando aí com a sua cidade, tá bom? Se tá mais barato ou se tá mais caro. Eu, particularmente, acho o açaí um mercado mais barato que tem assim, né? De atacadão, que eu falo. E de todos que eu já fiz compra, ele foi o melhor. Então, eu acabei ficando meio que fixo nele, entendeu? Então, tudo que a gente precisa comprar, a gente vai lá no atacadão, que, inclusive, é aqui do lado de casa, né? É mais ou menos 5 minutos de carro. E lá a gente acha de tudo que a gente procura. Prontinho, chegamos aqui agora, né, no atacadista, né? Açaí atacadista. E, gente, tá um frio daqueles, ó. O Rodrigo já tá aqui do lado também. Oi, gente, tudo bem? Nossa, aqui em Curitiba tá muito frio. Parece que o inverno voltou. Que estranho, né? Agora você vê a mudança de tempo como é que é, né? Ontem tava daquele jeito, um forno dentro de casa. E hoje já tá tipo uma geladeira. Ontem a máxima era 32 graus, a mínima 20. Hoje a mínima tá 15 graus. Então, é muita diferença, né? Agora tá 13 graus, né? 13 graus. Então, haja imunidade, né, pra tudo isso. É, filha. É tipo uma oscilação, entendeu? Mas ninguém tá reclamando, não. Porque eu mesmo gosto, né? A gente tava sofrendo, não calou, nem filho. Nossa, nem falha assim. Tipo, pra mim, é só ruim pra levantar cedo. Mas pra dormir, gente, é tão gostoso. Muito bom. E é isso. Chegamos agora aqui no mercado, né? E vamos fazer nossas comprinhas. Pronto, gente. Já pegamos aqui o carrinho, ó. E hoje vamos começar por aqui, né? A gente vai pegar alguns refrigerantes pra deixar lá em casa. Porque esses dias a gente quase não tomou refrigerante, né? Daí comprar alguns pra deixar lá. É mais Coca Zero, né? Coca Zero. Essa aqui é melhor, achei, ó. Essa aqui eu achei ótima pra deixar em casa. Porque a gente divide pra dois ainda, acredita? E é pequenininha assim, ó. E a gente acaba não consumindo tanto. No aplicativo, você é mais barato. A gente tem agora o aplicativo. Gente, olha. Toda vez que a gente vinha aqui nesse mercado, a gente só lembrava de baixar o aplicativo na hora, né? E olha o desconto que tem. R$2,49, né? E com o aplicativo, R$2,19. Então, Rodrigo conseguiu baixar agora, né? Baixei o aplicativo, já cadastrei o CPF e tudo. É muito simples. Eu acho que é só dar o CPF lá que já vincula, né? Aí já começa a dar os descontos das coisas, né? É, eu acho que sim. Então a gente vai levar umas dessas aqui, gente. Se é seu fardinho, leva logo o fardinho, né? Fechado. Ou é muito, será? Ah, não, vem. Vem 12. Ah, não é muito, né? Ah, leva. Ah, vamos levar então esse daqui, gente. Daquele de pequeno, sabe? E é Coca Zero. A gente já vai devolver o que a gente acabou de pegar. Porque esse fardinho aqui, ó, tá mais barato ainda. Olha só quanto tá custando. R$1,59. E o preço do litro tá mais barato, ó. R$7,95. Ah, então. A gente vai levar esses fardinhos aqui também. Também Coca Zero, sabe, gente? Acho que não vai ter diferença, né? Tu acha que o sabor é diferente? Eu acho que fica até com mais gás quando é assim pequenininho. É, né? Então é isso. Então, tira essa, né? Daí outra que a gente vai levar, gente, é essa H2O aqui, ó. Uma dessa é de limão e outra... Limoneto. Limoneto, qual que é a diferença? Será, amigo? Limoneto. Deve ser mais concentrado, sei lá. Estranho, né? Enfim, tá quanto? Não tá muito baratinho, não. Tá R$3,95. Na verdade, a gente vai pagar R$4,25, né? Se você tiver o cartão daqui da açaí, você paga R$3,95. Mas a gente não tem o cartão açaí. Só o aplicativo. A gente vai levar também só um de cada, só pra experimentar. A gente vai levar esse caldo bom, preto. O Rodrigo gosta mais do preto do que o carioquinha, né? Sim. Enfim, tá custando, ó. Feijão preto. Ah, não. Caldo bom aqui, ó. Aqui, ó. R$7,00... Não, a gente vai pagar R$8,39. R$8,39, né? Você vai ver como funciona esse... É, porque o preço tá bom, hein? Açaí, verde, né? Que vale a pena, ó. Se é mais barato. A gente tem um cartão no atacadão. Mas a gente que tá fazendo mais compra lá no atacadão, né? Qualquer coisa, a gente abre um açaí, né? Pois é. Então, a gente vai levar somente um desse. Aí, desse daqui, não vou levar, não. Lá em casa, se não me engano, tem a metade ainda desse marronzinho. Então, vou levar só o preto mesmo. Daí, arroz, a gente vai levar esse aqui, prato fino, ó. Que ele é muito bom, inclusive, ó. O arroz branco. E tá custando R$8,49. Daí, gente, tem esse caminho aqui também, ó. Que caminho é muito bom, né? Eu usava esse caminho bastante. A gente ia levar o caminho dessa vez, né? Ah, eu... Pra experimentar. Sei, eu gosto do prato fino. Você gosta? Uhum, eu gosto dele também. Eu usava muito esse caminho antigamente. Ah, não, ele tá mais barato. Tá mais barato. R$7,39. E você sabe o que eu tava vendo? Acho que eu vou... Em centavos em centavos, a gente já teria economizado um monte desse caminho. Então, acho que eu vou levar esse daqui mesmo, ó. Da caminho. Eu gosto desse. Eu gostava muito desse antigamente. Mas depois que eu comecei a usar esse daqui, ó. Prato fino, eu gosto bastante. Mas, ó. Não tá compensando hoje, não, né? Levar o caminho que tá melhor. Daí, tem esse urbano aqui também. Que eu já usei dele também, inclusive, né? Ele tá custando, ó. R$5,89. E esse outro aqui, Buriti, eu comprei, mas eu não gostei muito dele. Tá custando R$6,69. R$6,55. E farinha de trigo, ó. Nós vamos levar também um pacote apenas. Eu vou levar esse aqui, da Anaconda, ó. Que é muito boa, essa Premium. Levar somente uma. Lá em casa tem... É. Mudou a embalagem agora. Tá diferente. Lá em casa ainda tem a metade. Daí... Nossa, tá... Daquele jeito, né? Ó o preço dela, tá vendo? Ó o preço dele aqui, ó. Tá custando R$5,49. Gente, essa aqui é a melhor que tem, ó. Gosto bastante dela. Daí, açúcar, eu vou levar esse daqui, ó. Que tá mais barato. Alto Alegre. Eu não tenho muita frescura com açúcar, sabe, gente? Pra mim, qualquer açúcar é açúcar. Vou levar logo dois. Porque outro dia acabou lá em casa. A gente foi comprar no mercadinho do lado e tava caro. Ó como eu venho fazendo no mercado. Eu venho por lá, assim, ó. Aí eu pego essa parte aqui toda, né? E quando chega aqui... Daí eu volto. Porque aqui agora já começam os corredores, tá vendo? Então a gente vai entrando nos corredores, né? Pra ver item por item, assim. Então a gente vai começar por aqui, lá da ponta. Olha só esse trigo aqui com tá barato. 5,13,49. Tá vendo? Dessa marca Globo. Será que é bom? Não conheço, não. Será que é da Rede Globo? Brincadeira, mas ó. Tá barato, né? 5,13 reais. Porque esse que a gente pegou da Anaconda tá 5,39. 5,49. Então 2,00 vai dar 10 e pouco. Mas como a gente não compra tanta farinha de trigo assim, né? Por quantidade, até porque a gente não tem pizzaria. Então não compensa. Eu tava achando que era, sei lá, tipo 100 gramas ou alguma coisa assim do tipo, sabe? Mas só 1 quilo tá 2,59. Qual que é a marca dela? Farinha? Farinha. Ah, mas acho que não deve ser, tipo, do outro mundo, né? Farinha de trigo. Não sei, mas a gente é acostumado com Anaconda Premium. Eu sei, mas olha, eu achei muito barato. Eu só não vou levar. Não, eu não quero, mas muito barato, né? É porque às vezes é muito bom mesmo, né? Só a marca tá começando, sei lá. Então. Ou não, a gente não conhece também, né? A gente nunca olha outras marcas, né? Ah, vamos levar. De repente, se for boa, a gente já sabe também, Ivan. É, porque, tipo, antes que suba, né? Então. Eu acho que eu tô achando muito barato. 2,59. Aqui só suco de caixinha, água de coco, suco concentrado, enfim. Acho que daqui, nada, né? Daí pra pra toalha, a gente vai levar um desse daqui, ó. Tá custando 5,99. E no aplicativo tá 4,97. Rodrigo tá ali escolhendo a vassoura. E olha só essa daqui. Parece até aquela da dona Clotilde, né? Da bruxa do 71. Bem engraçado, gente. Na Bahia tem vassoura de palha, mas ela não é nesse formato. Ela é aquela redonda assim, sabe? Mas, ó. É isso. Mas tem que comprar o cabo à parte, eu acho. Rodrigo pegou aquela ali que tá 6,89 e já vem com cabo, gente. É, acho que ela não vai durar muito, né? Mas... É só pra lavar banheiro, no caso, né? Pra lavar banheiro. Saco de lixo a gente não vai levar também, porque ainda tem lá em casa, né? Daí vamos pegar a esponja também, gente, ó. Tem dessas... Cada uma é de uma coisa, eu acho, né? Ó, limpeza extrema. Que é essa daqui, né? 6,19. Daí tem limpeza pesada. 5,59. E tem essa outra aqui, que é louças delicadas. Mas eu vou falar uma coisa. Eu sempre comprei essas assim, ó, desse jeito e lavei tudo, entendeu? Ela só no começo, que ela é mais... Que ela arrisca, no caso, né? Depois ela fica de boa, né? Depois ela não aparece, né? Porque, tipo, pra mim, gente, a esponja sempre foi essa amarelinha com verde aqui, ó. Agora, essa daqui, ela é muito boa, porque ela já começa mais macia, ela não arranha, sabe? E ela dura bastante. E é isso. Ela tá custando quanto? 7? Ela é mais cara que essa. Essa vem 4 por 6, né? E essa é 3 por 7,60. 7,60, é. Só que essa dura mais do que essa aqui. A gente leva somente uma, Andrés. E olha isso aqui, ó, lançamento da Glade. Olha só. Aura Fresh, notas de eucalipto e madeira tropical. Eu já usei esses difusosinhos assim da Glade. É bom, porém, eu acho que eles não duram tanto. E eles lançaram esses aqui também de spray, ó. Tá vendo? A mesma coisa, nota de eucalipto e madeira tropical. Deixa eu ver se é bom. Apertar um pouquinho aqui, né? Não dá de corda. Nossa, que cheirinho bom. Parece bala de melão, gente. Deixa eu ver o preço que tá, ó. Tá custando R$18,90. E esse ambientador aqui, ó, ele é de 100ml. Tá custando R$20,90. Daí, como lá em casa tem, eu não vou levar dessa vez. Mas aí, da próxima, eu levo pra ver se é bom também, né? Daí, Bombril, a gente vai levar um, ó. Tá R$2,45. Engraçado, gente, que o Bombril tá mais barato que a Solan. Eu achava que o Bombril era melhor que a Solan, né? Tipo, a marca. A Solan tá R$2,49. Daí, a gente viu essa esponja aqui, ó. Que é o mesmo daquela outra lá, sabe? Tipo, não risca. É mais sensível, assim, pra louça. E tá, inclusive, mais barato. Tá R$3,89. É lançamento também da IP, ó. Antibac. Tipo, antibactericida, eu acho, né? Elimina 99% das bactérias da sua esponja. Olha que legal. Dá pra gente levar esse, então, no lugar da outra, né? Desinfetante assim, ó. A gente vai levar esse da Jaxx aqui de limão. Que ele é bem gostoso, gente. Hum, cheiroso. Ele é muito bom. Tá custando, ó. R$8,49. Tem também outros assim, sabe? Eu tenho esse Casa Perfume que antes até gostava dele. Mas eu acho que o cheiro não dura tanto assim, sabe? Eu não sei se a impressão minha. Mas os que eu já usei, assim, de cheiro. Eu achei que não fixou tanto. Ele é mais barato, inclusive. Ele tá R$5,19. Daí, deixa nos comentários qual que vocês costumam utilizar. Se você usa desse Casa Perfume aqui. E me fala qual dele que é bom. Porque os que eu já usei e não gostei muito não, sabe? Daí, detergente, a gente vai levar também. Porque ele aí em casa acabou, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem Salimpol. Tem Minuano. Eu não gosto muito. O meu preferido é o IP. Eu acho que é o que ele mais rende assim, sabe? Porque esse Minuano, pra mim, ó. Ele não espuma nada. Eu não gosto de usar o Minuano. Pra mim, o melhor de todos é o IP. E eu gosto sempre daquele neutro, sabe? Ele é ótimo. Vou levar uns R$4 logo, né? R$4,00. R$2,00. E tá custando quanto? Deixa eu ver, ó. O neutro... É isso mesmo, R$2,49. Qualquer um, ó. R$2,49. Sabonho, pó, lava-roupas, amaciantes, essas coisas. A gente não vai levar, gente. Por quê? Porque a gente comprou no Santos Club e já vai fazer o quê? Dois meses, né? Dois meses. Foi antes da Marisa vir em casa. E ainda tem até hoje, entendeu? Então... Porque a gente compra daquele grandão. E fora que a gente foi viajar pra Tuca também, né? Acabou que não usou muito, né? Não usou muito. Mas ele costuma durar bastante. Daí, água sanitária, a gente vai levar também, né? Ó, a gente vai levar essa da IP aqui. Tá R$3,65. A de lá tá mais barata. Essa aqui, boa. Tá R$3,29, ela, ó. Só que essa eu gosto mais. Não sei por que. Parece que limpa melhor. E agora eu tô usando com responsabilidade pra me intoxicar. Então, essa aqui dura bastante. Vamos levar esse aqui, então, gente. Olha só, gente. Aquele grade que eu mostrei pra vocês nesse instante, ó. Tem outra fragrância também, ó. Energia floral. Deixa eu ver se é bom. Essas coisas meio rosas. Vem com cheiro enjoado, sabe? Hum, misericórdia. Parece flor de morto. Misericórdia. Eu não gostei demais. Limão siciliano e baunilha. Nossa, ele é bem gostoso, gente. Ó, R$17,90. Da IPAT a gente vai levar também, né? Acho que uns R$3,00. Esse daqui tá custando R$3,39. Tilisterinha a gente não vai levar porque ainda tem, né? Creme dental também não vamos levar. Olha que legal essa casinha aqui da Quitano, gente, ó. Só tem temperinhos assim, né? Mas eu não gosto de comprar temperos assim. Acho que vem fraco, sabe? Igual de comprar naquelas casas que você pega na hora assim, fresquinho. Mas tem de tudo, fio. Chimichurri, orégano, canela em pó, salsa, olha. Tem bastante coisa. Olha, pimenta do reino pra moer, ó. Deixa eu ver quanto que tá. Folha de louro, R$3,00 e pouco. Páprica doce. Cadê o preço da pimenta? Mas acho que eu vou deixar pra comprar quando eu for no sacolão. Porque daí eu já pego tudo lá. Eu pego esses grãozinhos assim, ó. Que eu acho ótimo, né? Pra colocar naquele moedor. E ir lá é bem mais barato também. Sabonete, gente, olha aí. Faz esse aqui, ó. Da França. Esse que a gente costuma comprar, né? Inclusive, ele é ótimo, tá, gente? O preço dele também é bom. R$3,85. Olha esse novo de bambu. Bambu e musgo. Ah, tem um cheirinho bom esse aqui, ó. É musgo. Bambu e musgo. Olha esse aqui também, ó. É novo, ó. Verbana e bergamota. Olha. Tem um cheirinho refrescante esse daqui, ó. Nossa, também não conheceu. O Rodrigo tá falando esse daqui, orquídea. É suavezinho, né? Parece ser bom. Hum, esse aqui também é gostoso, hein? Romã e pitanga rosa. Se ficar assim no corpo, a gente vai levar um de cada, né? Então cinco tá bom, né? Tá ótimo. Gente, quando eu era mais novo, eu já usei tanto isso aqui, ó. Leite de rosa, ó. Deixa eu sentir um cheiro. Isso aqui é nostálgico, Fih. Nossa. E esse aqui é leite de colônia. Também super antigo, né? Para todo tipo de pele, hein? Você nunca usou esse aqui, não? Hum, não. Acho que a minha irmã usava. É. O cheiro desse aqui continua mesmo. Já o daqui eu tô achando diferente. Shampoo e condicionador a gente não vai levar, gente. Porque a gente comprou no Paraguai aquela vez e tem até hoje. Esses desodorantes também a gente não vai levar. Inclusive tá caro. R$13,50. A gente paga R$9,90, R$10 e pouco. E a gente tem bastante lá em casa ainda. Aí chegamos aqui nas massas, né, gente? Eu vou levar uma massa dessa aqui de lasanha. O que eu quero fazer é uma lasanha. Ó, tem da Galo e da Renata. Tá mais ou menos a mesma coisa. Mas aqui pelo aplicativo, ó, vai ser mais barato esse da Renata. O bom é que ele é direto ao forno, sabe? Não precisa fazer aquele processo de cozimento antes. E tá, ó, R$6,99. Daí pelo aplicativo R$6,29. É o que, filho? Que tu tá aí se encantando. Acho que eu vou levar esse daqui essa vez. Eu sempre vejo. É um pouco mais caro e dá pena de levar, né? Só que esse macarrão que você já comeu? Não. Carida. Eu acho chique a embalagem. Tipo, macarrão de caixa. Um dia que a Ana Rickman mostrou a dispensa dela, só tinha esses macarrões assim de caixa, né? Achei, tipo, muito chique, né? Mas olha o preço da criança, ó. R$11,49. Meu Deus do céu, muito caro. Pois, a gente vai se dar ao luxo só dessa vez. A gente vai comprar um espaguete e um desse aqui, ó. E eu compraria do normal, porque pimenta é tudo massa. Mas só pra provar uma vez, né? Vamos ver esse daqui quanto que tá? Ó, o espaguete que eu tô custando, ó. R$11,49, tá, gente? Uma caixinha dessa, ó. Pra mim, espaguete é tudo a mesma coisa. Pode ser mais gostoso, né? Porque mais gourmet. O valor... Se você ver aqui, tipo, o valor do Renato aqui, que é o simples, né? R$7,79. Não tá tanta diferença assim. Tá dando R$4 a mais. R$4 a mais é quase um outro pacote de macarrão, né? Mas como é a primeira vez, vamos dar esse luxo, né? Sim. Molho de tomate eu não vou levar, porque lá em casa ainda tem bastante. Já macarrão assim eu vou levar mais, viu, gente? Só que ele ali não é o suficiente. Vou levar esse espaguete aqui, ó. Pra fazer ali, ó. Que é ótimo. Levar um desse aqui em Ninho. Esse espaguete tá custando R$3,99. Daí o Rodrigo pegou um desse daqui em Ninho, ó. Que tá custando R$5,19. E acho que só. Não sei se eu pego um parafuso. Acho que eu vou pegar esse parafuso aqui. E o parafuso tá custando, ó, R$3,99. Milho eu não vou levar também, gente. Porque lá em casa ainda tem azeitona. Eu comprei... Azeitona não. Ervilha. Eu comprei um pacote de ervilha, inclusive, né? Ainda não usei. Então dessa vez também não vou levar. Maionese ketchup a gente não vai levar também, porque lá em casa ainda tem. Miojo também não, mas caldo de galinha eu vou levar, né? Eu não gosto de ficar sem. Vou levar essa caixinha aqui, grande, ó. Daí dura bastante, né? Tá custando, ó, R$5,99. E sazon, ó, tá custando R$4,69. Vamos levar esse aqui. É o que eu mais uso, gente. Que é esse de massa, sabe? Eu acho ele muito bom. Eu vou levar somente uma. Porque se tiver mais, a gente usa mais, entendeu? Olha que legal que tem uma área só de coisa japonesa, assim, tá vendo, ó? Tem shoyu, tem panko, macarrão pra eksoba. Tem também as folhas de nori, né? Que bacana. Uma seção só pra isso, gente. O shoyu, eu mais gosto de usar esse daqui da Sakura. Acho a melhor marca que tem, assim, de shoyu, né? Tá custando R$19,90. E ovo a gente vai levar também, ó. A gente levou uma da outra vez, né? Vai levar uma, porque não tem nem espaço pra colocar tanto ovo assim, né? Ó, tá custando R$16,90. Sabe o que eu tenho vontade de levar, ó? Um flocão, assim, pra fazer cuscuz, sabe? Nunca mais comi cuscuz na minha vida, Fia. Tá R$4,49. Vou levar somente um também, porque esse aqui rende bastante. Olha, esse aqui tá mais barato ainda da Caldo Bom. Deixa eu ver. Ó. Acho que eu vou levar esse daqui, né? É a mesma quantidade, ó. Tá R$3,39. Vou levar esse, então tá mais barato. 500 gramas, Fia. Por esse preço, tá ótimo. Daí, gente, o vinagre a gente vai levar, acho que dois, né? É. Porque um a gente deixa pra limpeza, o outro pra... Esse aqui a gente vai levar, esse vinagre polêmico aqui. Da outra vez a gente tava falando porque tinha cana aqui, né? E, gente, a gente esqueceu que o vinagre é feito da cana, né? Tipo, do álcool, enfim. Me deu um branco. E da outra vez eu até perguntei porque que vinha essa cana aqui, porque eu não entendi de fato, né? Aí depois vocês falaram aqui que é por causa que é feito da cana, né? Mas eu acredite, eu não sabia que o vinagre era feito de cana. Enfim, ele tá custando, ó, R$1,59. Daí, olha, eu vou levar um também, gente. Eu tô vendo aqui, ó, que esse da Coamo tá mais caro que o da Lisa ainda. O da Lisa era o melhor que tinha, né? Pelo menos até onde eu sei, né, Fia? Ó, tá custando R$6,55. Esse da Coamo aqui, ó, tá custando, ó, R$6,59. Tá mais caro, né? Onde já se viu? Essa marca pra mim é nova, assim. Daí, pipoca, gente. Eu vou levar essa daqui da Yoke, né? Essa Yoke Premium, que é a melhor que tem. Tá custando, ó, cadê? R$4,79. Eu acho que essa daqui é a melhor que tem. Eu levei umas de microondas outro dia, mas eu não gostei muito, não. Tipo, a melhorzinha foi essa aqui de bacon, ó. Eu achei gostosa, assim, sabe? Mas essa aqui, manteiga de cinema, nossa, nem parece manteiga de cinema. Tipo, e essa natural também eu achei que não é muito boa, não. Daí, gelatina eu vou levar, gente. Essa semana eu dei vontade de comer gelatina, sabe? E eu tô vendo que tem essa da Apt aqui, ó. Essa daqui da Sol, ó. Eu comprava dela em São Paulo. Ela é boa? Aham. Melhor que essa. Então eu vou levar algumas aqui, ó. A de limão, R$1,29. A Royal, que tá R$1,99. Tô confundindo. Essa aqui é do quê? Do cachorro também é. Levar. Duas dessas é pra fazer uma unidade só, eu acho. Porque senão não fica durinha, né? Tu pegou de morango? Exatamente, de morango. E de uva? Eu peguei também, tem que pegar mais um. Leite de coco, não vou levar hoje também, gente. Nem maisena, né? Meia chocolatada. Então essa parte que a gente vai fazer o canguru, né? Sair pulando. Ó, fermento também não vou levar. Mistura de bolo, não. Porque ultimamente eu tô fazendo bolo só de farinha de trigo. Ó, o Rodrigo disse que se levar ele vai fazer, ó. Porque ultimamente ele não tá fazendo um bolo lá em casa mais. Faz muito tempo. Acho que o último bolo que eu fiz foi na Bahia. Foi na Bahia, eu acho, é. Mas imagina que eu não faço bolo, viu? Vamos tomar vergonha na cara e fazer bolo, hein? Pois, eu vou fazer. Antes de fazer um bolo que arrasava. Hoje em dia não faz nada. Não é? Crescia que não. Só reclama dos meus. É, é que eu tinha um babo. Porque meu último bolo ficou ruim, né, Rodrigo? Eu achei que tava assado demais, gente. Desliguei e ficou cru. É difícil você fazer alguma coisa ruim. Mas esse bolo... Esse último bolo foi negação. Ainda achou ruim porque eu não tava comendo. Claro. Oxe, quando sai bom, come. Porque quando sai ruim, não come também. É, complicado, né? Mas eu comi ele todo, inclusive. Comeu? Claro que sim. Daí eu vou levar creme de leite também, ó. Lá em casa tem, acho que, umas duas caixas ainda. Mas acho que eu vou levar mais umas duas. Caso a gente resolva fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver quanto que tá o Italac. Ai, gente. O Italac pra mim é meu preferido, assim, né? Nunca me decepciona. Mas tá custando R$3,15 o Italac. Mas o Mococa tá custando, ó, R$1,79. Será? É ruim esse. É leite... Mistura de leite. Ah, não. Mistura. Não gosto desse negócio de mistura. Vou levar o Italac. O Italac nunca decepciona. Daí se quiser o Italac, ó. Vou levar... Olha, tem até zero lactose agora, ó. Mas eu não vou levar zero lactose, não. Eu prefiro o normal. Tá custando R$5,89. Vou levar somente dois. Aqui é o corredor da tentação, né, fia? Pra onde olha, tem chocolate. Então aqui, gente, a gente faz a mesma coisa, viu? Fazer o canguru aqui direto, porque não dá, não. Pra você ficar quente, leva. Essa é a opção quando saiu aqui. Achei tão legal, ó, de sonho de valsa e ouro branco. Só quem gosta de bombons assim, né? Porque às vezes você compra caixa pra vir esses e acaba que você nem gosta dos outros da caixa, né? Igual pra mim. Diamante negro, gente, é o pior chocolate que tem. Eu não gosto de diamante negro. Nunca gostei, na verdade. Esses aqui são muito bons. Mas deixa eu mostrar pra vocês o chocolate preferido do Rodrigo. Qual que é? Olha aqui, ó. O chocolate preferido dele é dessa marca aqui, ó. Bom o bom. Bom o bom, dá ar com o beijinho assim. Olha esse daqui. Esse é perfeito, que vem um mix, ó. Vem um surtido, né? Nossa, ele é maravilhoso. Olha, vem de chocolate, de morango, de coco, enfim. Ah, esse aqui também você gosta, né? Amor carioca, né? Eu lembro que eu comprava lá na América. Aham. Ele tava pensando se ia levar. Quase, mas daí eu vi o preço. É muito caro pra chocolate, eu acho. Trinta reais? Trinta reais, que eles bombons. Mas nem pra satisfazer a vontade. Quando der vontade, a gente compra um. Se tiver ali sortido, a gente compra. Café, a gente vai levar um também desses assim, ó. Apesar de a gente ter máquina, gente, utilizar muito café de máquina, a gente de vez em quando gosta de tomar café passado, né? Então a gente vai... Olha, tem o Damásco, ó. O Damásco. Tem o Damásco, tem o Melita e tem os Três Corações. É melhor os Três Corações. Três. Eu acho engraçado esse sotaque. E a gente tá debatendo aqui, gente, que o café deu um subidinho, viu? R$19,49. Era mais barato, viu? Antes. Zero e corda, assim, ó. É o fim dos tempos. Ó. A gente vai levando esse aqui extra forte. Daí, gente, eu vou levar leite assim, ó. Zero lactose, ó. Mais barato tá sendo esse da Italac aqui, ó. Que tá R$5,69. Eu vou levar somente dois. Gente, eu tenho intolerância à lactose, pra quem não sabe. Mas eu falo uma coisa, eu sou um tipo de pessoa que, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo pra poder parar com isso. Eu como tudo que tem lactose. Apesar de não poder, entendeu? Depois eu passo mal. O Marco passa muito mal, mas continua, mas continua, né? Tipo, consumindo leite, que não pode, na verdade, né? Mas, gente, assim, ó. Eu compro leite zero lactose. Aqui o Rodrigo não gosta de tomar leite zero lactose também. Daí eu compro só pra mim, aí eu acho chato, entendeu? É ruim mesmo, né? Mas, assim, igual o leite condensado aqui, eu não compro zero lactose. Aqui é mais aguadinho, né? Nada que tem zero lactose eu compro. Mas a única coisa que eu compro mesmo é só esse leite, assim, sabe? Porque, ai, nem tudo zero lactose é gostoso, assim, sabe? Eu acho mais aguado. Enfim, mas aí, né? Vou empurrando um leite daqui, um leite dali. E vou tomando. Mas quando eu consumo alguma coisa assim de leite, mesmo que não é zero lactose, nossa, fica muito ruim. Qualquer derivado de leite. Vou passar batido por aqui, eu não vou nem parar pra olhar porque é capaz de comprar. Olha lá, eu me libertei, mas o Rodrigo foi atrás dele pegar. Bem o de doce de leite. Isso aqui é gostoso. Eu lembro que a gente provou em algum Natal, lá na Bahia, assim, ele foi muito bom. Ele vem bastante recheio, a massa é bem macia, sabe? Enfim, vamos levar um, então. Então, olha só, faz um tempo que eu não vejo mais desse biscoito coquinho aqui, ó. Tá custando R$4,99. Ele é bem gostoso e bem torradinho, assim. Eu vou levar um desse. Lá em São Paulo a gente comia bastante. Depois de tanto comer, acabei enjoando. Mas eu vou levar um desse aqui, ó, pra matar a saudade. A gente vai levar um rosquinha dessa aqui de coco. Ó, é R$7,98. Eu vou pegar uma dessa daqui que é muito gostosa, da Marilã. Essa é de coco, gente, é muito bom. Super recomendo. Tá custando, ó, R$5,99. Daí eu vou levar um desse daqui também, ó. Da Marilã tá custando R$5,89, né? Esse aqui, gente, sério mesmo. Tô levando porque deu vontade de comer sopinha de boacha, sabe? Esse aqui com um bolacha de sal fica muito gostoso a mistura. Daí biscoito de sal a gente vai levar tuxo, né? Que inclusive da última vez que eu levei tava maravilhoso. Gente, isso aqui, ó, nossa, é muito bom. Melhor biscoito de sal, assim, que eu acho. Eu gostava muito daquela criem crack vitarela, sabe? Mas aqui no açaí não encontro. Dessa turquia aqui tá R$1,75. Eu vou levar, acho que uma é R$5 dela. Rodrigo vai levar o quê? De queijo. Ah, esse é de queijo eu não gosto muito, não. Eu prefiro esse aqui, ó. A original é a melhor que tem. Olha só, gente, bônus de limão, ó. Nunca tinha visto. Será que é bom esse é de limão? Se bem que eu não gosto de nada de limão, assim, né? Você quer, Rodrigo, esse? Eu gosto de limão. Ah, tá. Ó, morango, que é tradicional, né? Morango, chocolate, mas essa de limão deve ser boa. Pra quem gosta de limão, né? Uma nova opção. O pato a gente vai levar um também, ó. Tá custando R$10,90. Vamos levar somente um mesmo. Às vezes a gente compra esses patos assim, ó. O pack que vem três lá nos seus clubes. É barato também. Mas como a gente tá assim lá em casa, a gente vai levar esse daqui. Eu parei de usar o boné um tempo assim, sabe? Daí quando eu coloco fica estranhando, sabe? Toda hora eu fico puxando assim, ó. Ai, credo. Já acostumei. Daí essa parte de sacolão assim, gente, a gente vai deixar pra fazer no sacolão mesmo, né? Ah não, acho que nem cebola eu vou levar, sabe? Acho que vou deixar eu pegar tudo lá. Essas partes assim, sabe? Essas hortaliças também assim, ó. Não vou levar hoje, vou deixar eu pegar no sacolão, né? E é isso. Agora a gente vai pra essa parte aqui de congelados assim, né? E aqui vamos levar salsicha, né? A gente não comprou salsicha já faz um tempo assim, sabe? Às vezes a gente dá uma parada, compra depois e é assim. A gente vai levar essa daqui, ó. De R$2,8 quilos. Ela tá custando, ó, R$29,90. Esse catupiry original aqui, ó. Em vários lugares já achei ele com preço muito mais alto. E eu acho que o açaí é o lugar que tem o preço mais barato. Tá R$58,79. Em outros lugares eu acho até de R$70,00, acredita? Então aqui, ó, vale muito a pena comprar. Daí carne de hambúrguer, gente. A gente vai levar acho que uns oito desse daqui, ó. A gente sempre pega o grande, né? Porque tem carne de hambúrguer grande da pequena, dessa daqui da Texas. Porém hoje tá mais barato, R$0,37. Essa é pequena, entendeu? Tava esquecendo a manteiga? O Rodrigo ainda bem que lembrou. A gente pegou essa daqui da aviação, né? A gente gosta bastante dela, ó. R$31,90, 500 gramas. Aí linguiça, gente. A gente vai levar essa daqui, ó. Já falei pra vocês, ó. Essa apimentada aqui, ó. Olha aí como ela vem. Tá vendo? Pensa numa linguiçinha gostosa. Tanto pra churrasco como pra comer assim em casa, né? Você coloca ela dentro da airfryer. E tudo isso aqui é aço de uma vez só, fia. É uma maravilha. E tá custando, ó, R$18,90. É tipo muito bom isso aqui. Daí a gente vai levar uma dessa daqui, ó. Que é de frango, né? Rodrigo que gosta dessas de frango, assim. Ela é com linguiça de carne de frango com ervas finas. Mas ela é bem gostosa. A gente já comeu dela já. E tá custando, ó, R$14,79. Daí peito de um frango a gente vai levar esse grandão, assim, da Pioneiro, ó. Quantos quilos? Vem dois quilos. O quilo tá saindo R$18,75. Tá R$37,50. Então a gente vai levar esse daqui também. Vou levar também coxa sobre coxa. Essas daqui já estão pesadas, gente. Inclusive, ó. O preço dela tá custando R$8,19 o quilo. Vou levar esses pacotes aqui, só, ó. Três pacotinhos. A gente vai levar também esses assim, ó. Esses nuggetszinhos que a gente já falou pra vocês que é muito bom. Esses aqui, gente. O Supreme, ó. Esse crispy não é muito bom, né? Ele é cheio de farinha. E daqui é mais frango puro, assim, né? A gente leva pra comer à noite, assim, às vezes, sabe? Como petisco. Daí é a nossa janta. Se eu levar quatro desses, tá custando R$11,49. A gente vai levar massinhas também, assim, de rapidez, ó. Tá custando R$8,99. Daí eu vou levar um chandelle desse daqui, ó. Eu gosto bastante. Uma delícia essa. E o Rodrigo gosta desses assim, ó. Dos baratinhos também. Dos mais baratos, no caso, né? Que ele acha mais gostoso. Pegou um de coco e um de morango, né? Isso. De ameixa não tem, gente. Aquele que eu costumo tomar, que é da Batavo, inclusive. Deixa eu ver aqui na frente. Tem. Não sei, não. Aqui, ó. Aonde? A gente não tinha a boca. Ah, é. Da Batavo tem, mas não tem o que eu tomo. Eu gosto daqueles zero lactose lá. O Rodrigo odeia ele. Acho um gosto ruim, mas eu acho bom. Eu acho meio aguado, meio intenso, assim. Diferente, né? Não é pro meu paladar, assim. Tô na dúvida se eu levo de jabuticaba ou esse daqui, ó. Vitamina com cereal. Acho que você tinha que levar de salada de fruta ali, ó. Ai, não gosto por causa do mamão. Não gosto nada de mamão. Acho que eu vou levar esse aqui pra experimentar, né? Você vai ver que é gostoso? Achei tão exótico, assim. Jabuticaba. E tá custando, ó. R$12,90. Linguiça, assim, a gente não vai levar, porque a gente comprou daquela outra vez que a gente fez compra aqui, né? E tem até hoje, tá, gente? Já bacon. Acho que eu preciso pegar um pedacinho, porque lá em casa não tem. Então eu vou levar esse bacon aqui, ó. Tá achando ele ótimo. Não tá tão gorduroso, ó. E tá custando, ó. R$40,00. Daí brócolis a gente vai levar um aqui, ó. Eu comprei ele da última vez. Eu fiz lá na praia. Inclusive o restante eu acabei deixando lá, né? Tá custando R$12,69. Então eu vou levar somente um também. Mas em casa tem couve-flor ainda, então eu não vou levar. Vou levar somente um brócolis mesmo. Daí a gente vai levar Italaquim assim também, gente, ó. Tá custando R$1,15. Mas no aplicativo, R$0,98. A gente vai levar, acho que uns R$8,00 desse daqui, né? Daí eu vou levar um pão assim de hambúrguer, gente. Ó, nunca mais a gente fez hambúrguer em casa, sabe? E esse tá tão maciozinho o pão assim, ó. Daí eu vou levar um pacote desse. E vou levar pão de forma assim também, ó. Pra fazer sanduíche natural, sabe? Custando, ó, R$5,69. Então eu vou levar somente um. Já pegamos tudo aqui, né? Que a gente precisava e tinha anotado pra comprar, né? Como eu falei pra vocês, gente. Coisa de sacolão e de açougar a gente acabou não pegando. Pegou uma coisinha ou outra, mas eu quero comprar carne ainda. E legumes também, né? Verduras, frutas, enfim. Mas essas coisas a gente vai pegar no sacolão, tá bom? Então agora é só passar num caixa e... Sei lá, acho que... 800? É muito? Eu acho que por aí. Eu acho que de 700 a 900 reais. Ai, meu Deus, será? Eu acho. Então vamos ver, gente, como que vai dar. Acabamos de sair do mercado agora, né? Com nossas compras, graças a Deus. Acabamos de sair do açaí. Oi? Acabamos de sair do açaí. É tão trava-língua, né? Acabamos de sair do açaí. E é isso, né? Agora partiu pra casa, né? Tá um friozinho tão bom agora à noite. Meu Deus do céu. E ó, carrinho dessa vez veio cheio, viu? Fazia um tempinho que a gente não enchia o carrinho assim, né, filho? Gente, fazia um tempinho que eu não vi uma lista desse tamanho. Olha só. Listas ao vento, filho. E é isso. Vamos guardar agora tudo, né? Já guardamos tudo, né? Agora a gente tá indo num lugar... É bom pedir logo pelo aplicativo, né? É verdade. É bom pedir. Antes que a gente chega já tá pronto. Então, é uma delícia, gente. A gente já pediu hoje chauama. Vai ser a nossa janta hoje, né? É tipo um rolinho de rapidez assim, sabe, gente? Mas é tipo uma delícia. Esse lugar que a gente come, né? Não fica aqui, fica lá em Santo, a felicidade. Mas é tipo uma delícia, gente. Vale a pena. Se eu não me engano, o nome do lugar é Puro Giro, né? Puro Giro. Alto Giro, sei lá. E a gente descobriu, porque a gente achou que Giro era de girar, normal, né? Por causa da carne ficar girando. Mas dizem que na Grécia, esse chauama que a gente chama de chauama aqui, se chama giros lá. É uma... Bem interessante, eu não sabia. Também não sabia. E eu tô sem dados móveis, tem que pedir pelo teu. Ah, é verdade. Tô sem internet, filha. Tô na pinda aí. Tem que colocar. Então é isso, gente. Vamos lá pegar o nosso chauama e depois eu mostro pra vocês. Nossa, só de falar a minha boca é gente de água. Maybe you won't see me get emotional And sometimes I pretend I'm just above it all But I want you lying next to me Yeah, I want you body, body, body too Yeah, body too